Música Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar do governo que altera o programa especial de parcelamento de créditos tributários do Estado. Pelo texto, o governo permite a prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, dos fatos geradores das dívidas, e até 31 de agosto de 2021, o pedido de ingresso no programa. A medida será feita a partir da internalização do convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES. A mensagem foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O Rio de Janeiro pode ter um programa de informação sobre doenças autoimunes. Entre as principais ações previstas estão a divulgação das causas que desencadeiam as doenças, esclarecimento sobre os sintomas, orientação sobre diagnósticos e tratamento, além de apoio a pacientes e familiares. O texto do deputado Valdeque Carneiro recebeu nove emendas e retornou às comissões. É importante que haja uma política pública no Estado do Rio de Janeiro, pelo menos em dois vieses. Em primeiro lugar, a campanha, uma campanha de informação, de orientação, de conscientização sobre as doenças autoimunes, que fale de diagnóstico, fale de tratamento, fale da sintomatologia. Isso é muito importante. E, por outro lado, que o Rio de Janeiro, através desse programa, possa produzir uma base de dados, que possa ser consultada, tanto por pacientes como por familiares, além de apoiar as pesquisas realizadas sobre o tema das doenças autoimunes. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Heliomar Coelho, que cria o Programa Estadual de Medicina Tradicional e Alternativa ou Complementar. O objetivo é incorporar tratamentos e terapias de caráter holístico às rotinas das unidades estaduais de saúde. Os imóveis ociosos do governo do Estado podem ser destinados para moradia de famílias de agentes de segurança pública que tenham morrido em ações no exercício da função. Só poderão ser beneficiados aqueles que não possuírem imóvel próprio. A proposta recebeu 47 emendas e retornou às comissões. Esse projeto prevê a cessão dos imóveis do Estado do Rio de Janeiro que seriam ociosos e terão cedidos por como dado para os familiares dos policiais que tenham morto e intervido. A importância desse projeto é que, de alguma forma, ameniza a situação financeira dos familiares que perderam seus dentes queridos. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto que obriga unidades de saúde públicas e privadas do Estado a incluírem no protocolo de acompanhamento neonatal o exame para diagnosticar a doença falciforme. A proposta da deputada Mônica Francisco diz ainda que a gestante deve receber orientações e informações necessárias caso a doença seja detectada, assim como o encaminhamento para o serviço de atenção especializada. A doença falciforme é uma alteração genética que produz um tipo alterado de hemoglobina, prejudicando o transporte de oxigênio pelo sangue. O texto segue para a sanção ou o veto do governador. Anualmente, no Brasil, nascem cerca de 3.500 crianças com anemia falciforme. A cada mil nascidos vivos, uma é detectada com anemia falciforme. Há uma projeção de que cerca de 200 mil pessoas têm o traço falciforme. A gente está aqui no Rio de Janeiro, entre os estados, Bahia, Minas Gerais e Maranhão, a gente está entre esses estados que mais apresentam números de anemia falciforme, que podem decorrer em adoecimentos graves, como problemas no baço, incorrendo até no risco da gravidez para as grávidas falsêmicas. Então, a importância desse diagnóstico ajuda, inclusive, no tratamento para que haja qualidade de vida, não só do próprio feto e, consequentemente, do futuro bebê, mas da própria gestante. Mercados, autosserviços, atacados, lojas de conveniência e mercearias podem ser obrigados a colocar avisos, informando sobre as condições dos produtos em promoção por conta de defeitos ou aproximação do prazo de validade. Quem descumprir a regra pode ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu nove emendas e retornou às comissões. Também foi discutido o projeto do deputado Valdeque Carneiro e da ex-deputada Tânia Rodrigues, que cria política estadual para a população em situação de rua no estado do Rio. O programa tem como principal objetivo garantir a essa população acesso às políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, moradia, trabalho e renda. O texto também assegura a capacitação dos profissionais que vão atender pessoas em situação de rua. A matéria foi aprovada. Essa política que nós aprovamos hoje busca instituir uma agenda que garanta minimamente direitos e serviços a essa população na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social. Por isso, eu considero importante que seja sancionado brevemente. Aliás, é o projeto de 2015, repito, e de 2015 para cá, ou seja, seis anos depois, esse quadro se agravou muitíssimo. Ou seja, se a lei tivesse sido aprovada e já tivesse entrado em vigor em 2015, talvez nós tivéssemos conseguido conter ou minimizar, como eu já disse, esse fenômeno dramático da contemporaneidade, que é o fato de pessoas que não têm onde morar, não têm onde dormir e vivem assim um dia após o outro sem perspectivas e sem horizontes.